A Prefeitura Municipal de Paranatinga dá início a mais uma importante obra O asfaltamento das principais vias do Distrito de Salto da Alegria Um sonho antigo dessa comunidade que vai se tornar realidade Estamos aqui no Distrito de Salto da Alegria Viemos aqui hoje verificar a questão da cascalheira A casa de onde os operadores vão ficar Pra começar, eu queria aqui agradecer primeiramente Essa ação só está começando porque A Câmara Municipal, que foi um grande parceiro nosso Pra que essa ação, que esse asfalto Venha acontecer aqui no Distrito de Salto da Alegria Quero aqui agradecer o presidente da Câmara, Fernando Ao vereador Mineiro, ao vereador Bosque Arruda Ao vereador Labiga E o restante dos vereadores, né? Vereadora Eva, Creito E que sempre lutou, Nego do Rodei, João Lopes Que sempre lutou pra que isso acontecesse Serão mais de 25 mil metros quadrados de pavimento asfáltico Que devem ser feitos nas avenidas da comunidade Sendo toda a parte de terraplanagem feita pela prefeitura E o pavimento feito por uma empresa que já ganhou a licitação Os trabalhos devem se iniciar ainda nesse mês de junho Então é isso assim, isso é um esforço Da Câmara Municipal Nós fizemos a parceria Já foi licitada agora no último dia 30 A empresa que vai fazer o asfalto aqui No Distrito de Salto da Alegria Então eu quero agradecer aqui A toda a Câmara Municipal Ao secretário nosso Que vai vir fazer as ações E muito obrigado a todos Música Música Música